Quem te falou que a moda detox não pegou nos cabelos? Tu quer saber se é pra beber ou se é pra passar no cabelo? Tem pros dois! E hoje eu vim trazer pra você a opção só de cabelo, tá? Não é pra beber não. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. E a moda pegou, não é? A gente hoje faz detox pra tudo. A gente faz detox pra pele, a gente faz detox pro corpo e a gente faz detox para os cabelos. É isso aí. E eu vim trazer esse produto aqui, que é o detox da Plankton. Esse produto aqui, ele vem com uma proposta de oxigenação capilar. Ano passado eu participei de uma feira aqui no Rio, chamada Rio Beleza. E lá eu ganhei da marca Plankton esse pote pra eu testar. E o produto, ele tem proposta pra recuperar os seus fios de várias formas. Então nós temos aqui desintoxicação capilar, tonificação dos fios e fortalecimento do bulbo. O produto, ele vem nesse potinho, nesse pote, numa embalagem assim, bem baixinha. Aqui tem 250 gramas, ele é bem firme. Ele é muito perfumado. Ele tem o que frutal, mas bastante adocicado. Ele é forte aqui, mas nos cabelos ele já dá uma suavizada. A primeira vez que eu utilizei o produto, eu fiz exatamente como manda o fabricante. O resultado final não foi muito esperado, porque eu achei que meu cabelo ficou muito pesado e ficou muito espigado. Na segunda vez que eu apliquei, eu registrei em vídeo, mostrei lá nos stories do Instagram. Eu capturei essas imagens e eu vou mostrar agora pra você qual foi a minha experiência utilizando pela segunda vez o produto. Acompanha aí. Bom dia, gente. Quase boa tarde, né? Olha só, eu vou começar a fazer um teste com o produto que eu ganhei lá na Rio Beleza. E eu vou começar lavando com esse shampoo aqui, que é um shampoo de pH neutro. Normalmente eu utilizo o shampoo da Johnson, aquele shampoo neutro. O mesmo que eu use pra lavar os pincéis e pra lavar a cabeça quando pede o shampoo neutro. Mas como ele acabou, então eu vou usar esse aqui que é do meu filho e que tem essa proposta. Então eu vou experimentar. O produto que eu vou aplicar é esse aqui da Plankton. Ele é um detox com uma proposta de oxigenação capilar. Então ele faz isso tudo aqui, ó. Desintoxicação capilar, tonificação dos fios, fortalecimento e nutrição. Então qual é a proposta desse produto? Eu vou... Bom, já lavei a cabeça com aquele shampoo que eu mostrei pra vocês, aquele shampoo neutro. E agora eu vou aplicar com o pincel, deixando um centímetro longe da raiz, eu vou aplicar no cabelo inteiro. Depois da aplicação eu vou enluvar os fios, vou fazer aquela massagenzinha, vou bater bem pra que ele seja bem absorvido. E vou deixar agir por 30 minutos. Depois lavar, escovar e pranchar. Olha, já escovei o cabelo, já pranchei e depois eu escovei de novo porque eu não gosto. Não, eu... Quero... Como é que eu vou usar agora essa bodega? É... Era mau contato. Não tem que ficar de olho, será que você vai pegar fogo? Acho que não, né? Então, voltando. Eu escovei o cabelo, pranchei o cabelo e depois eu escovei de novo porque eu não gosto daquele cabelo desmilinguido. E olha, eu vou dizer. O meu cabelo, como quem acompanha sabe, que o meu cabelo é um cabelo fino. Olha, a textura do meu cabelo mudou. Eu tenho a sensação de que ele tá um cabelo mais encorpado. Tem mais cabelo aqui, mas não tem, né? Então, ao toque, ele tá mais encorpado. Eu sinto que ele tá mais... Mais forte, sabe? É... Parece que tem mais cabelo, tem mais corpo. Aquela coisa alinhada, sabe? Com aquela coisa, assim, eu não senti muito esse alinhamento. Aquele cabelo bem escovado, bem assentado. Eu não senti isso, não. Mas ele me traz ao toque uma coisa mais natural, sabe? A impressão que dá é que ele tá mais natural, mais... Até umas voltinhas, acho que foi pela prancha que eu não quis bater muito, fazer muito forte. Porque é quente, né? Muito bem, muito bem. Agora, o próximo passo é o seguinte. Vou esperar a próxima lavagem. Aguardem os próximos capítulos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Uma outra percepção minha é que meu cabelo fica legal só escovando. Tudo bem que o efeito diminui, mas eu acho que ele dá um efeito mais natural, sabe? Se você gosta daquele cabelo bem escovado e bem liso, escove e pranche. Você vai ter um efeito muito legal. Eu optei por fazer o teste com só escovar e funciona super, super bem. Bom, de pontos positivos eu tenho vários a dizer, da malheabilidade, ele fica sedoso, ele fica nutrido, ele dá um brilho no cabelo. Eu gosto muito. O que me incomoda e eu consideraria como um ponto negativo, quase subindo um pouquinho, é porque realmente o cheiro é muito forte. Ele tem um perfume muito forte, o perfume, inclusive, fica, mas fica com muita suavidade, tá? Nada exagerado. Eu vou deixar todas as informações, todos os detalhes, eu vou estar no blog. Eu vou deixar o link aqui em cima, você vai lá e confere com mais detalhes coisas que eu não coloquei e não falei aqui, porque a minha intenção foi mostrar pra você como que eu faço a aplicação e qual foi efetivamente o efeito no meu cabelo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, chegou agora, você vai agora clicar no botão aqui embaixo que tu inscrevesse e vem fazer parte do nosso canal. E se você tem aquela amiga que tá assim, ó, precisando de um detox e de uma oxigenação capilar, é só você compartilhar esse vídeo com ela. Tenho certeza que o cabelo dela vai agradecer, ok? Um grande beijo pra você, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!